O que você quer? Não, eu vou fazer! Ah, eu vou fazer! Não, eu vou fazer isso... Eu vou fazer tudo isso... Ah... Não! Não! Não, 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 não... Não, não, não... E aí E aí E aí Gal, imagina Mas tudo bem Fala, cara Fala, cara Fala, cara Fala, cara Fala, cara Fala 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 Olha Fala Fala Calma, calma.